Olá, hoje nós falaremos sobre configuração, é o capítulo 2 do livro Arte e Percepção Visual, que está sendo trabalhado nas aulas de segunda-feira. Lembrando que essa é a continuação do grupo 1, que ficou responsável pelos dois primeiros capítulos do livro. E esse vídeo vai dar continuidade com o capítulo 2. Começando falando sobre visão como exploração ativa, quando nós olhamos para alguma coisa, nós não vamos apenas olhar e deixar assim como está, nós vamos olhar a imagem, nós vamos procurar alcançá-la. Esse termo de alcançar a imagem é usado no livro, e ele significa que nós vamos olhar e tentar entender o que está lá. Mas esse entender não é um analisar, esse entender é simplesmente identificar o que está na imagem. Esse ato de alcançar a imagem é uma ocupação ativa, ou seja, é automático. Assim que nós olhamos, nós percebemos e alcançamos essa imagem. Falando sobre captação visual, será que quando nós enxergamos alguma coisa, nós captamos a imagem do jeito que uma câmera capta uma fotografia? A resposta é não. Uma câmera, ela pode fotografar um panorama, por exemplo, com todos os detalhes nele. Ela tira uma foto e essa foto vira um todo, com todos os detalhes presentes no momento. Ela não tem um foco em uma coisa só. Ela vai focar em tudo que está em volta e vai fotografar tudo do jeito que está no momento. Agora, uma pessoa não consegue ter esse mesmo tipo de visão. Uma pessoa, ela consegue enxergar um todo sim, como um panorama, às vezes, né? Mas, ela não vai conseguir detectar todos os detalhes ao mesmo tempo. A pessoa só vai conseguir distinguir todos os detalhes olhando um por um. Ela não vai conseguir vê-los ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso ver uma imagem e começar a observar pelo canto, depois, mais para cima e, adiante, observando os detalhes, mas nunca tudo ao mesmo tempo. Nivelamento e aguçamento. Ambas as tendências, tanto o nivelamento como o aguçamento, eles têm a funcionalidade de tornar a estrutura perceptiva mais nítida possível, ou seja, deixar a estrutura da imagem, da arte, mais nítida possível, para que todo mundo consiga enxergar. O nivelamento, ele se caracteriza por alguns artifícios, como unificação, realce da simetria, tipo, tudo que é simétrico, ele vai realçar na imagem, na arte. E ele elimina a obliquidade, tudo que não tem direção, ele elimina. E o aguçamento, ele já realça as diferenças e intensifica a obliquidade. Ele é como se fosse, vamos dizer, um suporte ao nivelamento. Entendeu? Os dois se complementam, tanto o nivelamento como o aguçamento. Subdivisão das artes. Subdivisão das artes é dividir a arte em pedaços na intenção de dar destaque a um certo ponto da obra. Quando, vai, por exemplo, quando tem um quadro que tem um fundo preto e que o personagem desse quadro, ele esteja na penumbra. Tipo, certos pontos de luz, eles vão dar destaque para alguma parte desse personagem. E essa parte seria a cabeça, que, já que como ele está na penumbra, a cabeça vai ser onde mais dá destaque por causa da luz. Então, se esse quadro é recortado em pedaços mais importantes e menos importantes, o mais importante é onde está a cabeça, que é o ponto mais valorizado. Mas, por exemplo, quando se recorta ele, ele já não é suficiente. Ele perde o valor. Aquela imagem que tem mais luz na penumbra perde o valor, porque já não é mais suficiente. Não está se vendo o quadro como um todo. O que é configuração? A configuração é uma forma de interação entre o objeto físico ou a imagem observada e a luz que age como transmissor de informação para o receptor, ou seja, a pessoa que está vendo. A forma de um objeto que vemos não é dada somente pela luz, a imagem natural, mas também é a partir das lembranças que temos com esse determinado objeto. Por exemplo, uma nuvem que tem forma de borboleta, a nuvem não tem forma definida, mas quando a vemos, nosso cérebro, além de reconhecê-la como uma nuvem, ainda tenta dar a forma a ela, sendo ela indefinida. O cérebro associa a forma que a nuvem está no momento com algum objeto que seja conhecido como a borboleta. Uma pessoa pode desenhar um objeto que ela conhece, mesmo que ela faça apenas algumas linhas, ela poderá entender de que o objeto se trata, assim como outras poderão também entender. A influência do passado. Nós podemos nos familiarizar com coisas a partir de lembranças, como podemos ver no exemplo anterior da nuvem, mas os psicólogos provaram que as coisas que vemos não se baseiam apenas no passado. A percepção muda de acordo com o contexto temporal, verbal e espacial. Esses tipos de mudanças ocorrem a partir da linguagem também. Exemplo. Ao olhar um quadro abstrato, alguém pode ver um pássaro em um local da tela, avisando a outra pessoa ao lado. Esta olhará a tela procurando pássaro, porque foi influenciada verbalmente, mudando assim a sua percepção. Um todo se mantém. Parece que as coisas que vemos se comportam como totalidades. Por um lado, o que se vê numa dada área do campo visual depende muito do seu lugar e função no contexto total. Por outro lado, alterações locais podem modificar a estrutura do todo. Esta interação entre todo e parte não é automática e universal. Enfim, se vermos um círculo feito de tracinhos, assim como está em museus, em pinturas, até mesmo em desenhos, não vamos separar num tracinho como elemento individual. Nós vamos é ver um círculo automaticamente. Isto também acontece com quadros de pontilhismo, onde nós vemos a imagem que o artista pintou e não o ponto de cada vez como elemento individual. Estarei falando sobre semelhanças e diferenças. Semelhança e diferença é oposta à outra. A diferença é apenas um pré-requisito da visão e da percepção de cada um. Já a semelhança é o que torna as coisas invisíveis, pois ela atua como um princípio estrutural em conjunção com a separação. É como uma força de atração entre os objetos ou coisas a serem separadas. Este tipo de configuração é bem visível em diversas obras e chamamos de agrupamento por semelhanças. Por isso, quando olhamos uma obra, somos condicionados a observar tais semelhanças e diferenças, que variam conforme o conceito ilustrado. Alguns aspectos que causam o agrupamento por semelhança são as formas, a claridade, a cor, localização espacial e movimento, e entre outros. Um princípio considerado padrão, embora seja diferente em alguns aspectos e semelhantes em outros, é a comparação, que só fazem sentido quando provém de uma base comum. Concluindo, semelhança é um pré-requisito para se notar a diferença, enquanto diferença é um pré-requisito da visão e percepção. Para entendermos um pouco sobre agrupamento por semelhanças, veremos um tipo de configuração que se assemelha à claridade e localização espacial. A semelhança entre os quadrados se mantém ligados, conectados, porém, ao mesmo tempo, a força da diferença os torna visíveis entre eles. Esta diferença faz com que gere uma subdivisão onde os quadrados pequenos se veem contra os quadrados grandes, gerando uma segunda conexão, uma conexão secundária. Vamos tomar como exemplo uma obra de Peter Bruggett em A Parábola dos Cegos, que ilustra uma passagem bíblica onde diz se o cego contuzir o cego, ambos cairão na vala. Primeiro, observemos o agrupamento de semelhanças onde as seis figuras se encontram coordenadas e ligadas. Suas cabeças formam uma curva que se inclinam e caem rapidamente, representando um processo de estágio gradual, induzindo o observador a seguir essa graduação de queda. Outro fator a ser observado é a semelhança de tamanho e perspectiva, gerando uma separação na estrutura, nos levando a uma ligação secundária. Outro é o espaço e tempo que conduz o observador a enxergar e procurar semelhanças no passado e presente para se conectar à obra. E por último, é o esqueleto estrutural que compõe a direção e a harmonia na obra. A estrutura de Bridgel apresenta simples formas que de modo algum se assemelham às figuras reais. Tratando por configuração, referimos-nos a duas propriedades. Primeiro, os limites reais, que são as linhas, as massas e os volumes. E segundo, a estrutura, que são as formas que geram a percepção tanto no artista quanto nos observadores. até hoje, a estrutura, a estrutura, que é um